Aplausos 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 Não dá para a raiva do que faz E não me falha Porque eu fiz isso Não dá para a raiva do que todo o que eu adorarei Porque! Não dá para a raiva do que eu adorarei Que o que eu adorarei E o que eu adorarei Eu sou o amor E eu sou o amor Aonde eu sou Aonde eu sou Eu sou o amor E eu sou o amor Te exaltarei Maldeixado Eu sou o meu filho da mansão Criança, rapaz! É uma cultura igual que se não tem banal! Você vai querer que me recorte nessa mesa, hein? Em todo o tempo, no ar em Em todo o tempo E o que é só me? Em todo o tempo, eu toque ae Em todo o tempo, no ar em Na matada, não vai Minha glória, não vai Minha glória, não vai Minha glória, não vai Em todo o tempo, eu adorare Tua alegria, não vai Tua alegria, não vai Tua alegria, não vai Um key, de rir, não vai Life em강 Tua alegria, não vai Tua alegria Tua alegria, não vai Limp SPD Criança, rapaz! store E eu não parei Você sempre vai cantando isso Mas a honra é meu sonho Mais uma vez E eu não parei Eu não parei Eu não parei Então eu parei Eu não parei Eu não parei Porque eu sou meu sonho E eu não parei E eu sou meu sonho E eu tenho amor Eu sou meu Junior